Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui e sejam bem-vindos à parte final da Ilha Misteriosa. Galera, de certa forma, o filme, né? Porque é bem longo. Eu demorei pra trazer, mas me desculpa, porque, como vocês puderam perceber, tem mais de uma hora de vídeo, galera. Então, essa história eu comecei no ano passado. Vocês gostaram tanto que são os vídeos com mais visualizações do canal. Durante esse vídeo gigante, esse filme, nós vamos ter alguns cortes um pouquinho bruscos e tal. Por quê? Eu tive que tirar algumas músicas que passaram até copyright, também tive que alterar alguns áudios. Mas, no final, o resultado eu achei muito legal. Sinceramente, a hora que eu tava editando o vídeo, me arrepiei, assim, absurdamente, porque me deu uma nostalgia muito legal. E a música também, no final, vocês vão entender, vocês vão entender. Se você curtiu o vídeo, deixa o like pra me ajudar, beleza? Então, vamos lá, pega seu refrigerante, sua pipoca e bora assistir essa incrível série. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Meu Deus do céu, eu tinha dormido. Eu caí. E eu tô aqui. Tá. E eu não sei onde eu tô. Ai, nossa senhora. Terra. Terra firme. Nossa senhora. Uma ovelha? Uma ovelha? Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Ei, você aí. Pelo amor de Deus, que grito é esse? Que? Hã? Aqui. Nossa, cara. Eu não consigo fazer nada. O que é isso? O que é você, velho? Eu moro aqui. Você mora aqui? É, na ilha? Não, não. Eu tô ficando louco. Tô ficando louco. Tem uma ovelha cinza ali. E um cara todo encergüentado aqui. Uma ilha. Uma ilha. Perdi no meio do nada. Eu caí também aqui, hein? Um tempo atrás. Um navio. E eu tô desde aqui sobrevivendo. Nossa. Tá. Deixa eu entender então. Então. Eu acordei e eu caí dali de cima, na água. Ali em cima mesmo? É. Eu caí e agora tô aqui na ilha junto com o cara ensanguentado. Mas não é sangue. É. É. Outra. Tá. Esquece. Como que você caiu ali em cima? Eu. Ai meu Deus. Eu tava dormindo, cara. Eu acordei. Ninguém dorme. Cai do céu. Você tem que saber de uma coisa. Olha. É o seguinte. Eu vou te dar uma dica nessa ilha. Uma coisa muito importante. Tem coisa nessa ilha que você não faz noção de que existe. Você vai achar loucura se eu te contar. Então é melhor nem eu contar. Então faz um vídeo. Não, não. Você vai contar. Nem comigo. Tchau. Volta aqui, velho. Volta aqui. Eu tenho que colher. Eu tenho que dar licença. Volta aqui. Se você ver minha casa. Volta aqui. Você vai ver minha casa. Dá licença. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Ah, você veio na minha casa. Agora você já sabe onde eu moro. Essa é a sua casa. Você não tá vendo não? Não tem nem banheiro aqui. Tem uma lá na frente. Ai meu Deus do céu. Ó, mas é o seguinte. Normalmente quem cai aqui tem um motivo pra cair aqui. Vamos supor. Tem, eu vou te falar uma coisa, mas vai ser uma loucura se eu te contar. Tá. Prometo, você vai acreditar? Prometo. Mas eu acho, na verdade eu acho nada com a certeza, que tem alguém que cuida desse lugar. Tipo um deus, mas não é um deus. Sei lá, é tipo um ser superior e tal, que cuida desse mapa inteiro, dessa ilha inteira. E ele, ele controla toda pessoa que vem pra cá. Já vieram várias pessoas que nem você. Você, você daqui faz quanto tempo? Eu não sei, mas é muito tempo. Nossa, eu não, eu não, eu já perdi a conta de dias faz muito tempo, faz anos. Anos, certeza que são anos. Mas normalmente quem ele manda pra cá sempre tem um motivo que já tinha feito alguma coisa errada no passado, você já fez alguma coisa errada no passado, tipo? Não, não. Normalmente ele manda pra algum motivo, já vieram várias pessoas iguais a você. A única coisa que eu fiz foi bater no meu primo e deu um chute um dia na minha mãe, mas só. Não, não, não é só coisas assim, essas coisas são tensas. Uma galinha. Uma galinha, normal. Uma galinha, velho. Mas alguma coisa mais perigosa, mais complicada, mais, mais, alguma coisa assim. Tá, e como que eu vou sair daqui? Não tem jeito de sair daqui. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Meu Deus, ser superior, por favor me diga como eu vou sair daqui. Cara, cara, não tem jeito de sair daqui. Já vieram várias pessoas que nem vocês, que nem você. Muitas já morreram já. Eu sobrevivi porque eu sempre fiquei na minha, entendeu? Tipo, fiquei naquela... Naquela casa, tá? É a casa. Essa casa. Você disse que alguém morreu? Sim, teve um cara uma vez, o nome dele se não me engano era Ted. Ele, tá vendo aquela, aquele vulcão? Ele começou a ficar louco, mais louco que eu, sabe? Ele ficou pirado. E ele, na cabeça dele, se ele subisse lá naquele vulcão, e se tacasse na lava e morresse, ele ia acordar, porque ele achava que era um sonho. Eu não sei se ele acordou, mas ele morreu. Ai meu Deus. Ai, e o que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente pode sobreviver e tentar... Eu sempre falo isso pras pessoas que chegam aqui, mas a maioria delas sempre morre na metade do caminho. A gente pode tentar sobreviver aqui e quem sabe achar algum lugar, alguma saída nessa ilha. Porque quando a gente ficar de noite, você vai reparar que vai acontecer uma coisa meio... Você vai ver, você vai ver. Quando chegar de noite, você vai entender o que vai acontecer. Tá, mas como a gente vai sobreviver? Você tem machado? Você tem alguma coisa? Por que suas mãos estão sangrando? É porque eu... é porque eu quebro as madeiras pra fazer comida, essas coisas. Eu bato pelo menos o brilho com a minha mão. Você quebra as madeiras com a mão? Sim. Me mostra. Assim você vai bater... Meu Deus. Você acostuma com a dor. Depois, quando as suas mãos quebrarem, já e trincarem, você acostuma com a dor. É isso o negócio. Ai, meu Deus. Esse bloco é um bloco de madeira. Você pode abrir... É tipo, é uma coisa meio mágica. Você aperta um botão e pum, abre uma coisa assim. Você pode fazer isso aqui, ó. Ah, isso se chama mesa. Eu gosto de chamar ela de mesa de trabalho minha. Mas já que seu amigo esteve com você, então eu vou chamar de mesa de trabalho minha e de você. Tá. Mas como que... Me explica melhor. Como que você chegou aqui? Você tava num navio? Eu tava num navio. E sua mãe, seu pai? Na verdade, a gente era um grupo de pesquisadores. A gente tava tentando pesquisar uma... Uma raça de golfinho super famosa. Golfinho da Angola. Conhece? Não. Então. A gente tava pesquisando aqui. Mas, na verdade, a gente se perdeu. E não foi pra Angola, né? A gente foi pra alguma região aqui do... Lá... Pra Ásia, Oceania e tudo mais ali. A gente acabou se perdendo naquele lugar. Teve uma grande tempestade. A gente naufragou. E o barco... Tamanho azar. Em vez de naufragar normal, ele bateu no vulcão. E pegou fogo também, sabe? E deu uma loucura e... E o resto dos pesquisadores? Então. Eram sete da gente. Dois sobreviveram. Eu e mais um. Uma mulher. Eu até gostava dela. Só que ela acabou morrendo por causa dos ferimentos. Umas semanas depois. Ai, meu Deus. E eu tô aqui faz alguns anos já. Ai, meu Deus. Depois eu fui ver o que que acontecia nessa ilha e tal. Muita coisa perigosa e... Tá. Fiquei se acostumar com tudo isso. Então... Tem como fazer um machado com madeira, não tem? Faz um machado pra mim que eu não vou bater minha mão aí nesse negócio nem a pau. Você tem que aprender negócio... Com isso aqui. Vai sangrar sua mão no começo, as suas unhas vão doer e tal. Mas depois você acostuma. Tá, calma aí. Essa dá? Qualquer um mandar, mas essas unhas... Ai, filha da mãe. Vai doer. Ai! Se você ficar gritando, você vai chamar a atenção de gente. Então não grita! Desculpa. Não. Eu tô assustado. Ai, minha mão. Esse machado... Não, usa esse machado. Vai ser mais fácil pra você. Ai, obrigado. Minha mão já tava doendo. Ah, que beleza. Que beleza. Boa. É, e sim, então. A gente já tem a madeira. Tá. Eu preciso de comida. Eu tô com fome. Eu só tomei café da manhã. Na verdade, eu não tomei café da manhã. Eu só jantei ontem à noite e aí depois eu fui dormir. E hoje eu acordei no mar. Ótimo. Tem uma galinha por aqui. Não tinha uma galinha por aqui? Você vai falar, ai, meu Deus, é galinha. Você vai matar a galinha. Aqui é, ó. Pega o machado e bate. Não, 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 não mata. Não, não, não mata. A pena gruda no sangue e fica muito legal. Não, mata a galinha. Por que você não vai deixar matar a galinha? Porque é uma galinha. É, então você morre de fome, tchau. Tá bom, eu mato, calma. Ei. Mata, então. Me ajuda. Não, mata você. Pega aí. Pega aí. Não, não. É legal na mão, porque na mão você sente... Tá, eu vou no machado. Ai, coitado. Não. Pega a comida, pega a comida. Boa. Boa, mas então tem um porém, essa comida tá cru. É. Você goste de comida cru? Eu adoro, lógico. Então não tem problema. Eu tô brincando. Ah. Bom, a gente tem várias opções. Uma das opções é tentar esquentar a comida tacando ela na lava ali do vulcão ali do lado. É sempre bom se a gente ficar perto do vulcão porque é quente. Porque a noite é bem fria e acontece os negócios... Você vai querer sempre ficar na luz, vamos dizer assim. Você pode queimar ela na lava do vulcão, não fica muito bom e é perigoso você também queimar ela inteira. Ou a gente também pode procurar carvão. Também, sei lá, poder fazer uma churrasqueira ou algo do gênero. Vamos fazer isso então. Tô com fome. Não tem o McDonald's aqui perto, Burger King? Tem um monte aqui. Tem um shopping também. Tem a Marisa. Vamos comprar uma. Sério? Mãe. Tem, tem 15 desses. Não tem nenhum. Ai. Você é meio bravo, né? Mas, mas... Desculpa, faz tempo que eu não vejo ninguém. Tá. Qual que é o seu nome? Eu nunca perguntei o seu nome. Meu nome? É. Meu nome? É, o seu nome. Pedro. Pedro? E o senhor? Me chama de aquele cara ali. Aquele cara ali? Uhum. Você não gosta do seu nome? Como era o nome da sua mãe? Era... Aquela mulher ali. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Quando você estiver pronto, você vai saber, meu nono. Eu não tenho coragem de mostrar, de falar só pra você. Até porque... Quando chegar a noite, daqui a algumas horas vai chegar, você vai entender o que vai acontecer e por quê. Porque você me lembra muito... O quê? Peraí. Calma aí, deixa eu olhar pra você. Não, não chega perto. Não, não, deixa eu olhar. É importante, é importante. Não chega perto, não chega perto. Pedro, é importante. Não chega perto. Eu percebi uma coisa muito interessante. Pedro. Não, chega perto. Isso que parece. Mantém distância. Pedro. Mantém distância, por favor. Calma, eu vou dizer uma coisa muito importante. Aquele moço que chega ali. Moço que mora ali, sei lá. Aquele cara ali? Aquele cara ali. Fica ali, fica longe. Você vem aqui pra muito. O quê? O dono dessa ilha. O Deus. Você conhece ele? Eu já vi ele algumas vezes. Ai, meu Deus, você tá ficando louco. Eu acho que esse... O seu olho. Só uma coisa, cara. Aquele cara ali. Aquele cara ali. Fica longe. Aquele cara ali. É você, né? Não, eu não sou. Sendo que eu sou idiota de novo, né? Não, 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 não. Sai, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não, tem uma aranha. Tem uma aranha ali. Tem uma aranha ali. Tem uma aranha. Você não sabe dessa aranha, né? Calma. Você é o Pedro mesmo? Sou, sou, sou. Pedro mesmo. Por favor, me ajuda. Tem uma aranha aqui. E ela tá vindo me matar. Sai, sai, sai. É isso que eu tô querendo antes de te falar que acontece a noite. Vem esses bichos aqui. Meu Deus do céu. Entra pra caverna, entra pra caverna, entra pra caverna. Tô indo, tô indo. Onde que é a caverna? Ai, 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 droga. Eu vou bater nela. Licença. Boa. Meu Deus do céu. Pera, mano. Pedro. Ai, eu tô ferido. A gente precisa achar carvão. Ai. Se a gente não achar carvão. Caramba, tinha carvão por aqui. Droga. Você tá morrendo de quê? Eu tô morrendo por causa da aranha. Ai. Calma. Calma. Tem tempos ali embaixo. Mas tem monstros aqui embaixo. Melhor a gente ficar aqui. Tá. Pedro, vem cá. Calma. Eu tenho tocha. Calma. Seguinte. Você percebeu o que aconteceu agora? A aranha. É. Não é normal isso. Óbvio que não é normal. Então. É isso que acontece a noite. A noite aparece esses monstros super perigosos e complicados. Eu não sei explicar direito. São vários deles. Que vem todos atrás da gente. Tentar matar a gente. A gente tem que sempre tentar sobreviver. em cavernas ou algum lugar que tenha luz. Eles não são atraídos. A luz espanta eles. Eu não sei explicar direito. E você parece muito o deus da ilha. Não. Eu não sou. Eu já tô ali. Eu não sou. Sim. É sim. É parecido demais. Quando você ver ele, você vai perceber que você é. Mas seguinte. Eu tenho um pouco de pão. Você quer? Não é um dos melhores pães, mas... É francês ou de forma? Você quer escolher? Aham. Você quer? Quer com manteiga também? Requeijão? Só tem pura? Come o pão. Tá. Pronto. Isso aqui já dá pra três. Só que eu tenho. Também tenho que comer um pouco. Nossa. Que nojo. Ah, é o sangue. Desculpa. É a minha mão. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá. Ó, eu tenho quatro madeiras aqui. Ah, tá. Então, a gente pode... A gente tem que pegar aquela mesa de trabalho lá fora. É o seguinte. Você mora aqui faz um tempão. Você não tem nada pra se defender, não. Eu tenho, mas eu guardo comigo. Só aí, ó. Cabo de vassoura. Por que eu terei um cabo de vassoura? Tá, mas eu tenho uma espada de pé. Você tem uma espada. É isso mesmo. Ah, eu... Desculpa, eu não tenho uma sniper ponto 50 aqui. Meu Deus. Eu tô louco. Eu tô louco. A gente tem que pegar... Pedro, Pedro! A gente tem que pegar aquela mesa de trabalho que vai fazer... A gente vai poder... A gente vai poder fazer vários itens. A gente precisa daquele negócio. Vamos lá. Mas seguinte. Tem muito monstro por aqui. Tem algum? Tem ninguém, né? Ah, tem um verde aqui. Atrás de você. O verde! Sabe perto! Não, não chega perto dele. Não chega perto dele. Vou embora. Vem, vem, vem. Pedro, entra aqui. Eu ataco. Pedro, eu vou atacar. Não, Pedro, não, Pedro! Pedro, meu Deus. Ataca ele. Boa. Matamos. Matamos. Esse bicho verde é o único bicho. Tipo, você nunca vai querer estar perto dele. Nunca vai querer bater nele. Por quê? Ele... Ele explode! Ele explode! Sério? Sim, sim. Por que ele não explodiu agora, então? Porque a gente não chegou perto dele o suficiente. Se a gente estiver bem perto dele mesmo, ele vai explodir. Tá. Bom, aqui é a mesa de trabalho. Nossa, tem uma coisa melada aqui. Essa teia aqui. Pega aí também. Não quero isso. A teia é importante. A gente pode fazer cama, diversas coisas que vai poder, sei lá, deixar a gente mais confortável. Vou fazer uma picareta pra você, tá? Tá. Já tem espada, eu vou dar a picareta. Aqui, ó. A picareta. A picareta serve pra gente pegar as pedras e tudo mais. Tem furadeira aí? Eu tenho. Tem uma mina de ouro aqui perto. O Ike Batista é o dono dela. Furadeira. Não tem. Não tem? Putz. Pelo menos eu não sei fazer. Tá. Tá. Então vamos. Deixa eu fazer uma pra mim aqui também. Não, uma furadeira. Uma picareta. E a gente vai descer ali embaixo pra dar uma explorada. Tem uma bolinha verde ali. Ah, isso aí é a força que tem dos monstros. Quando a gente mata o monstro, sempre cai esse negócio que é como se fosse uma força dele. A gente ganha isso aí e a gente pode ficar um pouco mais forte se a gente usar da maneira certa. Tá. Vem. Toma cuidado. Ai. Caramba, quase eu caí. Calma. Mas então, o que você estava fazendo antes de vir pra cá? Dormindo. Dormindo? Você tem alguma doença que esquece? Eu não sei. Talvez um Alzheimer? Não sei. Não, não. Não tenho. Eu acabei de te falar algumas horinhas atrás. Eu não lembro. Não. Não. Tá, eu te falei que eu estava dormindo. Quando eu acordei, eu já estava caindo. O que você tinha comido antes? Eu? Acho que eu... Não, 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 não. O bicho verde ali. Um pão integral. Com manteiga, não sei. A noite. Aquele cafezinho da noite, básico e tal. A última comida que você vai comer na sua vida, que vai ser uma comida boa, vai ser um pão integral. Ai, droga. Tem um negócio aqui. O que? Isso. Nossa, isso aqui é importante. Isso aqui é ferro. Ferro? Sem ferro. Ah, ferro. Apenas ferro de passar roupa. Isso, isso. Tem um ferro de passar roupa. Tem um monte de coisa. Mas o ferro é aquele... A gente pode fazer espada de ferro, armadura de ferro, que a gente vai ficar bem mais forte. Eu nunca vi isso aqui. Ó, a gente também tem que tomar cuidado com esse cara que parece você. Ele tem olho branco. E usa uma roupa meio azul, com uma camiseta meio azul-verde e uma calça bem azul. Ele tem um olho branco. Igual você. Ele que curta a ilha. Normalmente, de vez em quando ele vem dar uma passada aqui. Sério? Pra pegar eu. Então a gente tem que ficar no escuro, bem escondido. Em algum lugar bem escondido. Nossa. Se a gente ficar na luz, ele... Ó, ó, ó. Carvão aqui, ó. Achei mais carvão. Cuidado. Nossa, tem fogo ali, tem fogo. Cuidado. É lava. Lava? Sim, lava. Terra é tranquila quebrar com a mão. Sim, sim. Vou pegar um pouco de ferro aqui. Eu nunca cheguei nessa profundidade. Eu sempre tive medo. Mas já que tem você junto... Choveu esse barulho? Moço, dali. É mo... Oi. Tem um trilho ali. Um trilho? Um trilho. E talvez... Se tem um trilho, já teve... Talvez tenha alguém ali. Caramba. Meu Deus do céu. Vamos ali ver, vamos ali ver. Cuidado com a lava. Tá, vamos ali, vamos, vamos lá. Eu acho melhor a gente não ir lá, Pedro. Deve ser alguma coisa meio... Sei lá, deve ser uma toca dos monstros, alguma coisa assim. Eu acho melhor a gente subir e ir ali em cima e ficar ali mesmo. Eu sempre fiquei ali. É muito seguro. Eu posso fazer um chato. Mas é por isso que você nunca tentou sair daqui. Você nunca tentou sair daqui. Da carne do porco. Vai ficar muito bom a galinha lá. A gente tem a galinha. A gente tem que ir lá. Eu acho melhor ir lá. Não, não. Vamos, vamos por aqui. Vamos por aqui. Cuidado com a lava. Cuidado com a lava. Pedro. Vamos, vamos, vamos. Se tem construção tem que ter gente. Não vamos. Vamos, vamos. Vamos, moço dali. Por favor, vamos. Ó, cuidado com a lava. Não digo que eu avisei então. Tá, cuidado com a lava. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que a gente voltar. Você tá ouvindo esse barulho? Você tá ouvindo esse barulho? Eu tô, mas não vale a pena querer saber o que é. Lógico que vale. Não vale. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, ai, caramba. Meu Deus do céu. Calma, calma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Forasteiros, quem são vocês? Ai, ai, meu Deus. Acabei de chegar na ilha. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não, não, não. Eu sei que você é forasteiro. E você aí atrás. Não se esconda. Eu não tenho aqui. Tchau, pessoal. É, Pedro. Não. Calma. Volta aqui. Ai, você não vai me deixar aqui, não. Mostra ali. Mostra ali. Fica aqui. Ei, vocês. Para. Diz, Mugai. Eu não vou fazer mal pra vocês. Tá. Tá. Quem que é você? Meu Deus do céu. Eu me chamo Azor. Azor? Eu posso chamar de Mike? Você tem uma cara de Mike? Não. Azlow. 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 É isso mesmo. Azlow. Que nome feio. Não é feio. O que é você? Você não sabe nem o que significa. Então é melhor não falar nada. Eu sei que vocês estão até aqui. Tá. O que significa Azlow? Me diga, por favor, de onde você veio e como vocês chegaram até aqui. Se eu te falar, você não vai acreditar. Eu tava dormindo e eu caí na água e depois eu vim nadando e conheci esse cara. Não, eu tava aqui faz uns anos. Eu nunca vi você aqui, não. Eu... Que... Da onde você veio também? Eu não... Tipo, você não... Não me é estranho, carinha, mas... Eu prefiro não falar nada. Meu... Eu não tô entendendo nada. Você. Que história é essa de que você caiu no céu? Isso é muito estranho. É... 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 Meu... Ó... Ó, eu tava dormindo. Na minha cama, confortável. Quando eu acordei, eu já tava voando. Na verdade, caindo. E eu caí na água e... Tô aqui. É isso. Muito estranho isso. E o que vocês estão fazendo aqui embaixo? A gente... A gente só veio conferir aqui a vizinhança. Nada demais. Vamos embora. A gente... Não, não... Para, moço. Espera. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão procurando alguma coisa. Eu preciso saber. Não, 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 não. É isso que foi um... Vocês chegaram até aqui. Não. Calma, calma, calma. Deixa eu falar. Você tem alguma coisa aqui de importante que lá em cima não tem? Eu não sei. Alguma coisa que ajude a gente a sair daqui? É... É... É o seguinte. A gente... A... Asnolo... Sei lá o seu nome. Aslele. Sei lá. Aslo. 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 A gente quer... Eu não sei se você nunca tentou, mas a gente quer ir embora daqui. Essa ilha eu já tô aqui faz anos, já tá uma loucura. E o Pedro chegou aí... Esses dias... Chegou esses dias atrás e... Na verdade, faz algum tempo atrás. Mas de qualquer... A gente tem que ir embora. Por que você não pode ajudar a gente a ir embora? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Não existe saída. Não! Tem que existir saída. Tem saída, Aslele. Tem saída, Aslele. Tem assim... Aslele. Nada. Asno. 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 É Aslo. Asno. Qualquer coisa. Chama ele de Asnele. Aslele. Deixa eu explicar pra vocês. Vocês têm algum problema? Eu olho pra vocês e vejo vocês nessa aparência. É o seguinte. Já não tá tão diferente não. Aqui neste mundo existe... Ah, não. Neste mundo aqui existe tanta coisa diferente como algumas pedras preciais. preciosas. Então, temos aqui o ferro. Ah, é... Quer dizer, o cavão. Me desculpa. Ele é o material mais leve que você pode encontrar. É o minério mais leve que você pode encontrar. E nele você pode utilizar para colocar nos seus fogões, fornalhas ou seja lá o que você vai criar para poder servir como combustível. Legal. Então, deixa eu mostrar pra vocês mais uma coisa. Venham aqui. Venham. Tá, tô indo. Calma. Você tem a mesa de trabalho minha e do Pedro. Como você tem isso? Você também sabe fazer isso? Lógico. Eu sou muito avançado. Eu sei bastante coisa. Coisa que vocês nem imaginam saber. Agora é mesa de trabalho minha, do Pedro e do Aslele. É. Aslele. Aslele. Obrigado. Então, aqui eu tenho o ferro. Esse é o ferro? É o seu fundamental mais precioso. Eu também tenho. Você não tem. Eu acho que um na minha vida inteira. Eu e o Pedro achamos. É mesmo, a gente achou um desse lá em cima. Esse garoto parece ter alguns problemas, né? Quem? Você não tá falando de mim, né? Mas enfim, e temos o mais precioso de todos. O quê? Que é conhecido como Redstone. O quê? Redstone. Eu não ouvi direito. Redstone, meu querido. É a pedra mais preciosa que você pode encontrar nas cavernas. Caramba. Rose is born. Isso a gente não acha lá em cima? Não. Você só encontra aqui embaixo. Eu acho que é muito difícil você encontrar na superfície. Eu acho que na verdade nem tem. Nossa. Rose is born. Isso pode ajudar a gente a sair daqui, não pode? Talvez possa. Mas o que dá pra fazer com esse negócio? Com a Rose is born. Com o Redstone, meu querido pequeno anãozinho. É o seguinte. Com o Redstone você pode fazer muitas coisas. Desde armadilhas até encantamentos malignos. Armadilhas? Armadilhas malignas. A gente poderia fazer um... Um motor. Um motor poderia? Motor. Poderia também. Mas não vai servir pra nenhum de vocês dois. A gente pode fazer uma moto e ir embora da ilha. Moto. Uma moto? Uma moto. Não existe isso aqui, meu filho. Mas não dá pra fazer um motor? Um motor, mas a gente vai pegar a moto e vai flutuar com a moto na água? Enfim, parem de papo furado. Eu quero que vocês fiquem aí, que eu vou pegar um pouco de Redstone. Tá. Tá. Pedro, eu acho melhor a gente ir embora agora enquanto esse Azlele tá lá pegando esse negócio. Eu acho que é a nossa chance. Não, mas... Lembra que você tinha que falar de uma pedra mais importante? É, 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 era... Osídia. Não é Rosestone, é obsídia. Os, osídia? É isso mesmo. Vocês estão falando de obsídia? Sim, por quê? Como é que vocês sabem da existência disso? Ah, lá no vulcão, é. Tudo feito de obsídia. No vulcão? Você, por acaso, já foi no vulcão? Sim, sim. Já aconteceu um monte de coisa naquele vulcão, na verdade. Algumas coisas meio complicadas de explicar. Como é que você conseguiu sair vivo dali? Eu só olhei pro vulcão e cheguei perto dele. Não é tão difícil. Por quê? O que tem lá naquele vulcão de tão importante? É, tem Azlele. Tá, deixa eu falar. Essa é a pedra mais preciosa realmente de todos. Eu não queria falar porque ela pode causar... Mas a Rosestone não era importante também? Ela é importante, mas ela não causa nenhum dano mental a quem utiliza. Já o obsídia pode perder a sua faculdade mental. Faculdade mental? Como assim? Como você sabe disso? Você pode ficar... Meu Deus. Então... Caramba. Como que a gente vai pegar isso? Mas também pra quê que a gente precisa disso? Agora tudo faz sentido, Azlele, Pedro. É por ir... Asnodo, sei lá. É por... Agora... É tudo feito de obsídia porque eu acho que alguém vive lá dentro. Do vulcão? Sim. Ai, ai, ai. Estão viajando. E a pedra é pra proteger alguém. Talvez seja o deus da ilha. Azlele, você conhece ele? Você conversou com ele, Azlele? Nunca. Mas vocês estão sendo tão estúpidos. Pra conseguir obsídia, você primeiro tem que conseguir uma picareta de diamante. Da qual eu não posso emprestar pra vocês. Vocês vão ter que conseguir por si só. Onde tem? Ah, tem uma aqui, Azlele. Eu posso pegar essa aqui? Não. Eu devolvo. Você não pode tocar. Não. Eu devolvo. Azlele. Você não vai pegar a minha... Tá bom, tá bom. A gente pega uma. Só que então... Como que a gente pega uma de diamante? Vambora, Pedro. Você pode por aqui. Pedro, eu acho que não vale a pena tentar. Vamos, moço. Tá. Vamos. Calma. É com picareta de madeira? Aquela lá que você me emprestou? Moço. Não. Não. Picareta de ferro, você não tem? Não, eu não tenho nada. Acabei de chegar aqui. Meu Deus do céu. Mas nada. Impressa isso aí. Obrigado. Ai, obrigado. Tá. Pode ir. Eu estou logo atrás de vocês. Vamos lá, moço. Então, me ajuda. Vamos, vamos. Vamos logo, vamos logo. A gente já volta, Azlele. Nossa, cuidado com essa lava. Eu estou bem atrás de vocês. Não se preocupem. Estarei dando cobertura. Ah! Ai! O que foi isso? Ah! Ai, meu dente! Que que... Ai, ai! Ai, a carne voltou. Aqui não tem dentista, realmente. Ai! Meu braço! Sofreu meu braço. Eu confundi. Você tem algum problema, pequenino? Ai, minha perna! Vamos andando. Vamos, vamos. Eu vou bancando. Vamos. Porque minha perna está machucada. E é isso que as pessoas fazem quando a perna machuca. Tá, só uma coisa. Moço que mora ali, esse balde de lava que você me deu... É... Você pegou essa lava aonde? Não foi no vulcão, né? Foi, foi. Eu uso normalmente pra ficar perto dela. Ela mantém aquecida de vez em quando. Normalmente quando é... Ela fica bem à noite. Mas você tinha dito que nunca tinha ido no vulcão. Não, eu já fui no vulcão já. Eu cheguei perto dele. Foi lá que... Que? Que meu... Vamos, gente. Dá pra vocês continuarem andando, por favor? Tá. Que... Ai, não tô entendendo. Tá. Nossa, como que a gente vai passar aqui? Aslele. Presta atenção. Aprendam com quem sabe. Tá. Aslele, você é muito fora. Ai, você também, moleque. Dá pra passar por aqui. Eu não sei se eu consigo. Consegue. Vem. Nossa. É, agora dá pra passar pelo canto. Vamos, vamos, moço que mora ali. Vamos, vamos, vamos. Boa. Caramba. Peraí, não tem alguma coisa ali? Por favor. Ah, é um morcego. Ah, é um morcego. Um morcego, um morcego. Vai, deixa comigo essas criaturas malignas. Matei. Tá. Caramba. Peraí, aqui tá bem escuro. Normalmente, eu acho que escuridão atrai aqueles monstros. Não é melhor a gente ficar aqui, não. Ah, asno, asno, ajuda. Ah, asno. Ah, meu Deus do céu. O que vocês querem? Nós queremos diamante. Olha ali o que você procura. Está aqui, está aqui. Não é ferro que eu tô procurando. Aqui. Ah, eu encontrei aqui. Ai, meu Deus. Vocês querem? Moço, moço que mora ali. Moço que mora ali. Rose Stone e... Moço que mora ali. Nossa, a gente achou Rose Stone também. Asno. Diamante, meu filho. Moço que mora ali, vem aqui. Moço, você tem... É, tocha. Não lembra que eu falei? Vocês precisam do diamante para fazer uma picareta para poder tirar o obsidian. Não é isso que vocês querem, mesmo arriscando suas próprias vidas? Sim, sim. Então, pode começar a pegá-lo. Tá. Ai, meu Deus. Cuidado, Pedro. Cuidado. Mas o que que tá acontecendo? Meu PANCO, meu Deus. Tem um voo ali no canto. Tem algum problema aí, pequenino? Eu vou ali. Tem um chamado. Mas... Ok. Você tem tocha? Não, infelizmente. Mas eu posso fazer. Quer dizer, não posso. Tá. Nossa, tem dois. Tem mais... Tem três. Bois. Tem bastante aqui. É, você só vai encontrar esse tipo de coisa aqui nessa camada. E nenhuma outra. Camadas? Exatamente. Você está atualmente na camada 11. Entre a camada 11, 12 e 13 você pode encontrar diamante facilmente. Então eu posso saber por que você nunca pegou esse diamante? Se tava tão fácil. Você não conhece nada sobre mim. Vamos voltar, por favor. Pedro. Calma. Vamos voltar, moço. Vamos voltar. Vamos voltar. Cuidado aqui. Ai. Ai. Outro morcego, outro morcego. Ai. Pô. Quase. É por aqui? Exatamente. Pode continuar. Aí. Pronto. Pronto. Ô, ô, ô. Bom, caras. Hã? Oi. Pode falar. A gente vai lá então dar uma olhada. Eu queria que você esperasse só um pouquinho, que eu tenho uma coisa pra fazer rápido, tá? Já volto. Tá. Já espero você aqui. Pedro, 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 Pedro. Eu te vou contar uma coisa muito importante. Fala. Sabe aquela vez que eu falei que eu machuquei meu dente, depois eu falei que eu machuquei meu braço, depois eu falei que eu machuquei minha perna? Hã? Foi o Aslalo. Aslele. Ah, mas por que ele ia machucar seu dente? Não, não. Ele não machucou meu dente. Ele tentou me matar. Eu só fui naquela hora por causa que... Sei lá. Eu fiquei com medo. Ele é mesmo. Fala abaixo. Fala abaixo, então. Eu não sei. Eu não tenho um bom paciente com esse cara. Eu acho que a gente deve ir embora ou matar ele ou a gente pode empurrar na lava. Não matar? Você tá louco? Eu não sou assassino, não. A gente pode empurrar na lava. Eu já... Não, 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 não. Eu já sei. Eu... Não, não, não. Não vamos... Não vamos... Não vamos... Não vamos fazer nada. Não vamos fazer nada. A gente tem que investigar esse lugar. Alguma coisa ele deve ter que esconder aqui. Tá, vamos ver essa porta. Vamos ver essa porta. Acho que é essa porta. Aqui. Ai, 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 meu Deus. O que que é isso? O que é isso? Olha, olha isso. Você tá vendo isso? Eu tô vendo... É um monte de ca... Peraí. Eu conheço esse cara. Quem que é ele? É o Augusto. Quem que é o Augusto? Aquele cara que caiu na lava. Lá no vulcão. Que tava louco, eu te contei. É o Augusto. Meu Deus. Meu Deus do céu. Esse cara é louco. Esse cara é louco. Vocês não vão escapar. Vocês não deveriam nem ter chegado aqui. Corre, corre, Aslo. Corre, Aslo. Corre, Aslo. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Jesus, vai, Pedro. Tá escuro. Aslo. Ai, não tem saída, não tem saída. Ai, droga, droga, droga. Meu Deus do céu. E agora? Aqui, ai, não tem saída. Não tem saída. Calma, calma aí, calma aí. Não tem uma chocada aqui. E eu. São só vocês. E eu. Pum. 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 Caramba. Pum. Moço. Você matou ele. Não. Meu Deus. Porque eu não amo, não fui eu. Moço, você matou ele, moço. Eu não matei. Aslo, você tá me ouvindo? Ai. É quente. Não, não é tão quente assim, não. Eu acho que ele tá vivo ali do outro lado. Aslo. Aí, você tá aí. Faz umas bolinhas. Você tá de brincadeira, né? Não sei, vai que ele se ouveu. Meu Deus. Moço, você matou ele. Eu não acredito nisso. Nunca vi. Eu não criei, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ai. O que a gente tá fazendo? A gente matou uma pessoa. Ele era normal. Ele era... Ele tá mais atrás da gente. Ele ia matar a gente também. Que nem ele fez com o Guto. O... O Augusto. É mesmo. É pra você me falar mais sobre isso. Mas... Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Sempre careta. Eu tenho. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Minha perna tá morta. Vem pra cá. O vulcão é logo... Ai. O vulcão sumiu. Mas ele é normal. Eu... Sempre acontece. Direto assim. Mentira. 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 Não ficava aqui desse lado. Mentira. O ovelha ali tá mentindo. Ovelha. Não. Você conversa com as ovelhas também? Ai. Meu Deus. Eu tô... Eu tô com um louco. Assassino aqui comigo. Pedro. O que você tá falando, Pedro? Assassino não. Ninguém provou que o Azlele tava morto. O Azlele não falou morri. Ou avisou. Ou falou sim. Ele morreu. Ninguém falou nada. Você já viu? Já jogou o jogo de alguém? Como alguém morre e fala sim. Kill conforme de um negócio assim. Não falou nada. Ele não morreu. Você tem que entender. E aí ia cair um aviso ali. Azlele tá morto. Poderia cair. Poderia cair. É assim que funcionam as coisas. Você já viu uma pessoa morrendo pra saber se é assim que funcionam as coisas? Não. Ah. Na verdade eu vi. Hoje. Droga. O Azlele não morreu. O Azlele não morreu. Ele era forte. É. Era. Eu acho. Eu não quero saber de mais nada. Cadê esse vulcão? Eu ficava aqui na frente. Deve ter saído pra fazer alguma coisa importante. Eu não aguento mais nada. Eu não aguento. Minha cabeça na parede. Pedro, 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 Pedro. Faz isso, Pedro. Tá. Presta atenção. Relaxa, relaxa. Minha testa tá sangrando. Acalma. Relaxa. Minha testa tá sangrando. Deixa eu ver. Não tá não. Não. Não tá não. Então vamos fazer. Faz aquela mesa de trabalho pra gente fazer uma picareta lá de diamante. E pegar a pedra obsidiana lá. Obsidiana. Obsidia. Ah. Verdade. A gente precisa. Mas já que o Azlele morreu. Talvez. É. Ele não morreu. Você matou ele. Não. Pera aí. Não. Mesmo que ele tivesse morrido não seria eu que teria matado ele. Tá os negócios pra você. Mesmo que ele tivesse morrido não seria eu. Sabe por quê? Faz aí pra mim. Você ganhou um soco na cara dele. Calma aí não. Agora é importante porque você tá me chamando de assassino. E esse tipo de coisa não se fala. Não se fala pra uma pessoa que ela é assassino. Você tá me dando esse negócio. Por que você não faz isso sozinho? Eu não sei fazer. Mas meu Deus. Faça pra mim. Boa. É picareta. Pode fazer uma espada. A espada é mais bonita. Não. Picareta. Não. Eu não quero. Eu quero sair daqui. Tá. Fica com você esse negócio. E sei lá. Melhor ficar com você. Mas ó. Eu não matei ele. Foi a lava. Mas se ele morreu. Entendeu? A lava cai em cima dele. Eu não sou uma lava pra virar um balde de lava e cair em cima dele. Eu não posso. Falando nisso. Como você sabia daquilo? É que. Você não viu? Eu tava meio que engotejando na parede. Deve ser lá. Olha pros meus olhos. Você não tem pupilo. É verdade. Eu juro. Eu vi um negócio pingando e quebrei e coisou. Eu não acredito nisso. É verdade. Pergunta pra bancada de trabalho minha e sua. Tá. Tá. Vamos pro vulcão. Deixa eu pegar a bancada de trabalho minha e sua. Tá. Vem a bancada de trabalho minha e sua. Aí peguei. Vamos. Vamos. Não, peraí. Vamos como? O vulcão sumiu. Ué. A gente vai ter que dar a volta na ilha aqui. Mas já que você conversa com a ovelha, por que você não me pergunta pra ela? Ou você não conversa com ela? Eu não converso com a ovelha. Eu tava brincando naquela hora. Vamos. Tem certeza que é pra esse lado? É. Eu tô aqui faz um dia e meio. Eu sei até onde é o shopping aqui, né? Sério? Tem mesmo? Nossa, faz muito tempo que... Nossa, sério. Onde é? Meu Deus do céu. Não tem? Ai, tá vendo aquilo ali, ó? Tá vendo aquilo ali? O quê? Ali, ó. O azul? Bem ali no final. Acho que eu consigo. Caramba, eu consigo. Tá vendo? Aham. Então, não tem nada a ver. Vamos. Vamos, vamos, moço. Eu tô tentando olhar ainda. Come aí. Moço. Ah, tô indo. Ai, não consegui ver. Ó, peraí. Já tem umas coisas ali na frente, ó. Umas mini ilha. É mesmo. Mas a gente não precisa de mini ilha. Precisa de vulcão. Vamos. Peraí, você consegue sentir o cheiro de enxofre? Meu nariz tem meio trancado. Eu também. Aquela poeirona lá embaixo. É, nossa. Vamos falar a verdade, né? Mas ele tinha um suvaqueiro do caramba. Era complicado. Eu acho que ele não tomava banho fazia um tempinho já. Né? E você viu que a barba dele, barba recongida. Nossa senhora, o negócio parecia... É, dá até pra guardar uma espada lá dentro. Eu acho que ele tinha uma espada lá dentro, hein? E as cabeças? Eu não entendi até agora. É. Como que ele tinha a cabeça do Augusto e daqueles outros negócios? Aquele cara lá, ele era o Augusto mesmo? Eu tenho com a certeza que era o Augusto. Eu lembro do rosto dele. Tanto é que é um pouco parecido com você. E um pouco parecido com quem você sabe quem. Nossa. Chega de loucura. Não é Voldemort. Não é Voldemort. É outro cara. Você assistiu Harry Potter? Já. Caramba. Um pouco antes de vir pra cá. Nossa. Não é pra cá. É sim. Eu acho. Tem certeza? Tem. E a bolsa, ela tá apontada. Nossa. Lembra que se anoitecer. Ah, é mesmo. Vamos rápido. Vamos rápido. Corre. 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 Corre mesmo. Olha o sol. O sol tá se pondo. Nossa. Vamos. Vamos, moço. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Caramba. Meu Deus. A gente tem que ter sorte. Não é pra cá. Tem que ser. Tem que ser do oposto? Não. Tem que ser pra cá. Tem que ser pra cá. É aqui? Não. É aqui? Ninguém respondeu. Acho que não é. Ah. É. A galinha talvez responda. Ué, quem sabe? Peraí, tô vendo. Tô sentindo o cheiro. Eu vou comer. Da areia do mar. Tá sentindo o cheiro da areia do mar? Eu quero sentir o cheiro de lava. Vamos. Ah, aqui na frente. Tô vendo. Não tá vendo nada, meu. Caramba. Ah, e agora eu tô vendo. É ali. Tá vendo? É ali. É ali. Meu Deus. A gente tem que ir logo. A gente tem que ir rápido. A gente tem que ir rápido. Só que como a gente vai? É água. Não vou molhar. Nossa. Por que você não dorme, então, na casa, princesa? Vamos lá, então. Tem aqui, dá pra dar a volta também. Tá. Quando a gente voltar, eu prometo pra você que a gente vai no Burger King. Tá. E é verdade, hein? É, tem um monte. Vamos. Caramba. A gente vai ter que achar um lugar pra subir, hein? É alto. Alto e perigoso. Eu acho que aqui dá. Não dá? Por aqui? Eu acho que talvez dê. Qualquer coisa, eu uso a bancada de mesa de trabalho, minha e sua. Ela vai ajudar a gente. Vem aqui, Pedro. Vem cá. Esse terreno é meio estranho. Eu vou ter que quebrar algumas partes, não vou? Eu tenho medo de quebrar. O dono da ilha mora aqui. É. Vamos, 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 moço. Vamos. Eu acho que por aqui. Ai, nossa, tô cansado já. Não, vamos logo. O sol. O sol. Tá se pondo, tá se pondo. Vamos rápido, vamos rápido. Ali em cima tem iluminação. Vamos. Eu acho que é por causa da lava, não é? Será? Ou será que tem um poste ali em cima? Eu acho que é por causa da lava. Vamos. Ai, vem pra aqui. Ai. Ai, não consegui. Vem, vem, me dá a mão. Você não tem dedo. Ah, mas é... Desculpa. É, seus dedos devem estar um pouquinho encalejados, tanto se eu bater na árvore. Mas vamos. Vamos, moço, rápido. Eu tô tentando fazer o mais rápido possível que eu posso. Ó, eu vou colocar uns blocos aqui. Aqui. Boa. Caramba, faltou... Meu Deus, tá escurecendo. Tá escurecendo, moço. Pula aqui. Aí. Rápido. Pra onde? Coloca o bloco. Dá licença. Ai. Aí. Pula aqui. Ai. Boa. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Tá quase. Eu vou ter quebrar os blocos aqui nesse canto. Você consegue quebrar? Aqui. Eu posso tentar. Ai. Eu tenho uma careta aqui. Opa. Ai. Cai. Cadê você? Aqui. Ai. Nossa, tá cansado. Tá difícil. Droga, droga, droga. Aqui, ó. Vem por aqui. Pedro, por aqui, Pedro. Aqui. Aqui, Pedro. Ó, eu tenho uma péssima notícia. Já escureceu. Mas aqui em cima... Será que os... Os monstros... Cadê? É o nosso fim. É o nosso fim. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Não, eu quero morrer, ô caramba. Eu vou morrer. Eu tô sentindo. Eu tô vendo essa brisa. E não é por causa da altura. É por causa... Se você tá aí em cima, homem. Não mata eu não, homem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, sem brincadeira. Vamos rápido. Eu vou colocar os blocos. A gente vai morrer. Eu tô sentindo. Não vamos, não vamos. Acredito, acredito. Acredito que vai dar tudo certo. Passa pra esse lado pra colocar bloco aqui. Vai dar. Tamo chegando. É aqui, moço. Mas tem um problema. Lembra do que o Aslele, o Aslo, falou pra gente? Ele disse que se a gente quebrasse as obsidians, era capaz de acontecer alguma coisa com a nossa faculdade mental. Eu não sei se é verdade, mas eu tô com medo. Eu não quero fazer isso sozinho. Por que que tem que ser eu? Por que? Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Sério, não, 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 não. Mas, ai, caramba. A gente precisa disso, meu. Eu vou comer um pão. Tá. Ai, depois do pão eu vou começar, então, a quebrar essa obsidia. Vamos lá, então. Tomara que dê tudo certo aqui. Eu não quero morrer. Ai, ai, caramba. Nossa senhora, tá ficando estranho a minha cabeça. Moço, moço, me ajuda. Moço, tô tonto, não tô vendo mais nada. Caramba, que... Onde eu tô? Onde eu tô? Moço, fala comigo, moço. Eu não tô vendo mais nada. Caramba, eu vou morrer. Caramba, moço, eu achei que eu ia morrer. Caramba. Tá, agora a gente vai precisar pegar pelo menos umas quatro ou cinco, não sei. Mas, pelo amor de Deus, pega vocês dessa vez. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu preciso que você pegue. Eu sou desesperado. Nossa senhora, moço, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Nossa senhora. O que aconteceu com você? Eu não quero que... Vai, 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 rápido, a gente precisa ir rápido. Por favor, me proteja, que eu quero comer hambúrguer aqui em vez de morrer. Por que não acontece nada com você? Mas só tem lava? É, 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 tem, 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 tem. Meu Deus, tem uma pessoa ali embaixo. É, é o Aslo. É o Aslo. Adele, 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 Adele. Nossa. O que foi aquilo? Era o Aslo. Não pode ser. Era, era, eu tenho certeza. Mas, pra onde ele foi? Ele, 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 ele. Ele o que, moço? Ele sumiu, ele não era ele, ele morreu. A lava matou ele, lembra? Aconteceu um... Não, 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 não pode ser ele. Eu lembro, meu, não é possível que ele tá vivo ainda, mas se ele tá vivo, como? Ai, tá voando, não, 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 não. Acho que... Uma ilusão? Não. Acho que era uma ilusão, acho que era uma ilusão. A gente tá muito assustado, eu acho. Talvez... Pode ser que se dá obsidian. É, isso que eu ia falar. Talvez o obsidian esteja, sei lá, atrapalhando a nossa faculdade mental. Ai, mas eu nem fiz faculdade, eu tava confundindo demais. Nossa senhora, eu vou ter que falar quantas vezes que não tem nada a ver com faculdade. Tá. Feito, pelo menos o ensino médio. Mas, vamos lá pra... Nossa casa, sua casa? Moço que mora ali. A gente vai ter que passar por aqui. Na verdade, a gente vai ter que descer tudo isso que a gente subiu. Por que a gente não começa a morar aqui? É mais fácil do que descer tudo. Tá doido? Morar no vulcão? Ixi. É quente. Vai demorar um monte antes de descer tudo isso aqui. Ah, não. E o Aslele pode estar voando agora. Será que... Não existe Aslele mais. Ele morreu. Eu tenho certeza que ele morreu. Você também tem certeza. Ele não morreu. Um ser humano capaz de voar subiu. E esse ser humano capaz de voar era o Aslele. Não, 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 não. Tá, tá. Não existe Aslele. Ah, mas... Ah, moço, você tá com obsidian? Eu tô com duas obsidians aqui. A gente já tinha pegado duas, não tinha? Aí eu tenho que pegar mais? Não, não. Melhor não. A gente... Melhor a gente... É melhor a gente... Sei lá, estudar um pouquinho essas obsidians antes de mexer com mais. Ela, nossa, já fez muita coisa com a nossa cabeça. É, com a sua faculdade e com o meu ensino fundamental. Nossa, muito ruim. Ai. Ai. Certeza que você era gari. É, então. Por uma boa parte, alguns meses, sim, eu tive que trabalhar. Sério que você era gari? Sim, mas eu não gostava muito. Putz, tem um buraco meio... Aqui, vamos pular aqui. Mas eu... Ah, não era muito bom, não. Mas eu não quero... Calma, calma, Aslele. Calma. O que aconteceu? Mas ele não. Ai, 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 ai. O que é isso? Ai, ai, ai. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Nossa. Arbore. Caramba. Ela se quebrou. Que que... Que que tá acontecendo? Por ela mesmo. Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Moço. Eu, eu... Nossa, nossa, minha perda. Ai, eu não sei. Ai, ai. Vem. Ai, meu Deus. Caramba, fogo. Que isso? Fogo, fogo. Calma, 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 calma. Aslele. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Quebra aqui, por favor. Aslele. É o Aslele. Aslele. Ele quer mandar um sinal pra gente. Eu acho que ele tá bem. Eu acho que ele quer mandar um sinal. Falando assim, tá tudo bem comigo. Eu fui pro inferno. Tá tudo bem. Não se preocupem. Eu acho que é isso que ele quer mandar. Esse sinal, eu conheço. Ai. Essa foi eu. Tinha sido ele. Eu achei que ele tava mandando um sinal. O que não era ali, trollado. Tá. Ai. O que tá acontecendo? Nossa, tá tudo estranho. Você lembra onde era a nossa casa? Era por aqui. Logo aqui na frente. Vem. Melhor a gente ir rápido. Tá. Eu acho que o Aslele deve estar lá em casa. E você lembra? Você viu que foi bem na hora que eu confundi seu nome com Aslele? Eu confundi. Acho melhor você não fazer isso de novo, não. É. Não toca no nome dele. Tá. Mas peraí, peraí, peraí. A partir de agora. A partir de agora. Ah. Caramba. Caramba. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Moço. Ai. Ai, o João. Moço, calma. Eu pensei que partiu na minha frente. Sai da areia. Sai da areia. Sai da areia. Acho que é areia. Corre. A areia é movidista. Corre. Eu provei uma teoria. O nome dele realmente era Aslele. Se a gente falar Aslo, não acontece nada. Para, para, para. Aslo. É Aslo. Aslo. Aslo tá tudo bem. Não, mas você falou Aslele. E daí deu esse problema. Para de falar Aslele. Agora a gente vai chamar ele de batata. Tá. O batata pode ser frita. Pode. Beleza, o batata frita. Tá. Mas... Uma alma penada. Que mata nós dois. Tá chovendo agora. Caramba, meu. É isso que vai acontecer. Então, acabou. Acabou. Não tem mais nada que a gente pode fazer. Vamos morrer. Paramos. E eu sempre me preparei para esse dia, para falar a verdade. Então, pode vir que eu não tenho problema com mais isso, não. Vamos. Venha sobre mim, batata frita. Não tem mais nada que eu tenho.